E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu preciso muito falar com você mais uma vez sobre a sua liberdade. Dessa vez não é sobre a sua liberdade de computação, mas sobre a sua liberdade de conhecer e se defender contra as agressões da tirania dos poderosos. É por isso que eu estou juntando a minha pequena voz, a voz de tantos outros, em defesa da liberdade de Julian Assange, cujo único crime foi revelar a verdade sobre os bastidores do poder, a verdade sobre as barbaridades que são cometidas por debaixo daquela capa pulida das relações públicas e difundidas como senso comum ou até bom senso. O poder e a tirania ditam o que você deve saber, deve pensar a respeito dos fatos da política e dos acontecimentos mundiais. E somente com pessoas de valor e coragem como Julian Assange, esse fetiche, esse encanto vai poder ser quebrado. Então, junte a sua voz à nossa e grite bem alto, liberdade para Julian Assange e tudo o que ele representa. Liberdade para uma imprensa livre poder existir e exercer o seu papel.